Meu nome é Tonico Guarani Caioá, sou portavoz da Assembleia Geral dos Povos Guarani Caioá do Mato Grosso do Sul. Estou aqui no fórum na condição de palestrante do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Estou aqui participando e relatando a nossa preocupação em relação à ordem de despejo que está para acontecer no Mato Grosso do Sul da comunidade Guarani Caioá do Tecorau e Ucatu. Ontem, duas ordens referidas pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal foram até o local, os vários policiais, na tentativa de cumprir a ordem judicial. E no momento em que a comunidade lá se encontra a mais de 5 mil Guarani Caioá, estão ocupando uma terra que já é terra indígena reconhecida, declarada pelo Ministro da Justiça em 2005. Então, se encontra nessa área reocupada. A área já é indígena e, mesmo assim, a Justiça Federal concedeu uma ordem de despejo e a Polícia Federal está para cumprir. Essa ordem de despejo é em defesa de quem? Em favor dos fazendeiros que também já perdeu em várias instâncias antes, porque essa luta já é 30 anos. 30 anos e a área declarada já aprovada, os territórios, a parte da terra, há mais de 11 anos. E uma disputa antiga e acabou de, no último mês, a Justiça Federal de Naviraí deferiu o pedido do fazendeiro. Então, esse resultado dessa decisão está gerando uma tensão, uma preocupação, está tensa a região, no local, porque a comunidade se encontra lá, decidiram resistir e a Polícia Federal, por conta da ordem da Justiça, afirma que vão cumprir. Então, essa é uma preocupação principal, neste momento, que pode trazer uma consequência nociva à população indígena, Guarani-Kaiwá, que pode gerar muita violência, mais uma violência contra os Guarani-Kaiwá. Então, isso que é a nossa preocupação como representante, como portavó dos povos Guarani-Kaiwá, estamos trazendo para todas as autoridades competentes para tomar conhecimento, para discutir essa situação, para que não aconteça, por exemplo, confronto, ou seja, a morte por parte do indígena, porque os indígenas estão lá pacificamente lutando pela terra, que é uma terra que já é declarada, uma terra que já é reconhecida pelo próprio governo federal nos últimos dez anos. Então, não é possível que vai acontecer esse tipo de violência, mais violência, nesse momento. E, ao mesmo tempo, há uma discussão avançada em relação à indenização da terra por fazendeiro. Então, fazendeiros, nessa conversa que é a mesa que o próprio governo federal criou, há uma discussão, há um avanço de que os fazendeiros vão receber, não vão perder nada. Então, há necessidade de acontecer um diálogo para que não aconteça, principalmente, a violência contra os Guarani-Kaiwá. Esse é o nosso pedido, para que haja um diálogo, uma conversa, para evitar a violência desse país. Mas essa violência nesse final do ano, ninguém precisa de assistir essa violência dos últimos, agora, nesse final do ano de 2013.